E agora eu vou chamar o Estatístico Rafael. Rafael é estatístico pela URGS, é mestre em Estudos Populacionais e Pesquisas Sociais pelo ENSES, Escola Nacional de Ciências Estatísticas, do IBGE. Atualmente é coordenador do Centro de Pesquisa e Emprego e Desemprego aqui da FEA. Obrigado, Rodrigo. O que você quer fazer? Obrigado. Bom, pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos todos novamente. Como o Rodrigo já mencionou, eu sou estatístico nessa fundação. Sou também conselheiro do CONR4. E estou aqui hoje para falar um pouco da minha mais recente experiência profissional e a experiência profissional que eu tenho aqui na FEA, que é com a pesquisa de emprego e desemprego, que o Jorge já muito bem citou. Então, a ideia é que eu traço um panorama geral, inicialmente, faço um grande resumo sobre a pesquisa para vocês. E aí, em um segundo momento, eu vou trazer alguns elementos que a gente vê no curso de estatística e que utiliza muito em uma pesquisa como essa. O que a gente vai principalmente ter que trazer no curso para poder trabalhar como estatístico nessa pesquisa. E depois, trago alguns desafios adicionais que a gente só vai encontrar na vida prática e a academia não vai conseguir cobrir, principalmente por questões de tempo. Antes de iniciar, o pessoal aqui, a maioria está do meio para o final do curso. Então, iniciamos o curso. Ninguém teve disciplina de amostragem? Inferência? Então, o curso já mostrou. Então, pessoal, o curso já bem citou, que a FEA é uma instituição de pesquisa que produz dados, informações, análises e estudos de natureza socioeconômica. E a FEA, e a PED, é então um grande centro de pesquisa aqui dentro da FEA. É o único centro da FEA, como o Jorge citou, que produz dados primários. Quais seriam, então, as características principais da pesquisa de emprego e desemprego? Ela é uma pesquisa amostral, domiciliar, conduzida por um entrevistador. Quer dizer, o entrevistador visita os domicílios que foram selecionados para a nossa amostra, aplica um questionário nesses domicílios e coleta informações que vão servir para a gente, principalmente para estimar ou para analisar a inserção da população no mercado de trabalho, conforme o Jorge Acouso já mencionou para lá. Existe todo um fluxo de atividades, de tarefas que a gente realiza dentro da PED. Algumas tarefas, algumas atividades a gente realiza antes de coletar o material em campo e outras posteriormente. Anteriormente, aí da campo, basicamente, a gente tem que planejar as nossas amostras e planejar as nossas atividades de coleta. Depois, então, a gente vai a campo, coleta as informações, faz todo um trabalho de controle de qualidade em paralelo, com crítica, consistência, checagem de informações, certo? E, validadas as informações, a gente pode, então, gerar os nossos produtos. que são, por exemplo, as bases de microdados, os conjuntos de tabelas com resultados, com estimativas, certo? Boletins, informes, e todo esse material, ele vai servir de punição para uma equipe de pesquisadores analistas que a gente tem, que vai fazer estudos mais aprofundados e, com isso, produzir estudos de mais fôlego, né? Artigos, livros, teses, enfim, análises mais aprofundadas. Todo esse material vocês podem encontrar no site da Fé, tá? Eu imagino que essa apresentação vai ficar disponível para eles depois, tá? E os links estão todos aí. Então, pessoal, quais seriam os conhecimentos principais que a gente precisa trazer do curso de graduação estatística para trabalhar em uma pesquisa como essa na função do estatístico, claro, né? Alguém saber achitar uma disciplina? Então, eu tenho que ir para hoje. O principal é a amostragem, né? Os conceitos de amostragem vão ser o nosso sustento, aqui para ser um profissional de estatística dentro de uma pesquisa como essa. Mas também a gente precisa saber diferença de estimação, né? E ter um conhecimento, ter um domínio sobre softwares de linguagem de programação. Ficou muito baixo aí, o pessoal não consegue ver os slides, né? O que a gente usa principalmente de software aqui? SPSS e Excel. A gente usa muita linguagem de programação em SPSS tudo via sintaxes, nada via botãozinho, tá? Mas também a gente usa alguma coisa em axis e o R. Certo? Bom, mais precisamente, quais são os elementos da amostragem, quais são os principais elementos da amostragem que a gente usa em uma pesquisa como essa? Bom, a PED, ela é uma pesquisa que cobre 34 municípios, hoje, que corresponde à região metropolitana de Porto Alegre. E nesses 34 municípios, a gente investiga uma amostra de 7.500 domicílios, espalhados por 501 setores sensitários da região metropolitana. E o meu desenho amostral, o desenho amostral da PED hoje, ele contempla elementos de amostragem programilística, de conglomeração, de estratificação. O processo de seleção da nossa amostra é feito em duas etapas, ou seja, primeiro a gente seleciona os setores sensitários ao longo da região metropolitana com probabilidade proporcional ao tamanho, ou seja, os setores maiores têm maior chance de serem selecionados. E depois, uma segunda etapa, a gente seleciona domicílios dentro desses setores, e aí a gente vai selecionar a mesma quantidade de domicílios por setor. Isso vai me dar um processo que a gente chama de amostra autoponderada. A combinação do PPT na primeira etapa com igual quantidade de domicílios nos dá uma amostra autoponderada. Todos os domicílios da região metropolitana de Porto Alegre tiveram a mesma probabilidade, mesma chance de serem sorteados e fazerem parte da nossa amostra. Consequentemente, como eles tiveram a mesma probabilidade de serem selecionados, a gente não precisa usar pesos depois do processo de geração das estimativas, dos nossos resultados. E os elementos de estratificação que a gente considera são de ordem implícita e explícita, ou estatística. Implicitamente a gente usa divisões administrativas da região metropolitana, como por exemplo o município. A minha amostra, ela garante que cada um dos municípios esteja representado na amostra, de acordo, obviamente, com o tamanho desse município. E a gente tem também elementos de estratificação estatística, que são quando a gente, através de análise de cluster, cria grupos homogêneos de setores sensitários dentro da nossa região metropolitana, e aí garante que todos esses grupos tenham setores que estejam representados na nossa amostra. De amostragem básica, daquilo que a gente vê na graduação, é basicamente isso. Estimação e inferência, a gente vai precisar para conhecer os nossos estimadores, para selecionar entre diferentes estimadores quais os que vão trazer melhores resultados para aquilo por parâmetro que eu quero estimar. E, portanto, e consequentemente eu preciso saber também, analisar o meu estimador para saber se ele tem algum vício, se ele tem algum viés, qual que é a precisão que esse estimador me traz, até para eu poder calcular, por exemplo, intervalos de confiança. Então, o que a gente viu até aqui é que o curso de amostragem, o curso de inferência, eles vão dar essa boa base para a gente trabalhar como estatístico em uma pesquisa como essa. Certo? Mas a PED não é aquela pesquisa estática que a gente normalmente vê nos cursos padrões de graduação. na amostragem a gente vai aprender a desenhar uma amostra, vai a campo, coleta as informações, traz para o escritório e gera os resultados com base nessa única amostra. A PED ela tem uma série de outras características que vão fazer com que a gente, que exija da gente um conhecimento adicional. Quais seriam essas características? A PED ela é uma pesquisa contínua, ela existe desde 1992, ou seja, desde 1992 a gente coleta informações ininterruptamente. Certo? Ela tem periodicidade trimestral, o que significa isso? Significa que eu não vou investigar aqueles 7.500 domicílios que eu ensinei anteriormente num único mês, mas sim em três. Eu divido a minha amostra em três pedaços, basicamente, principalmente com questões de custos. É muito caro hoje a gente fazer todo mês uma amostra de 7.500 domicílios na região metropolitana. Então eu divido ela em três pedaços e investigo ao longo de três meses. Mas, apesar disso, eu divulgo os meus resultados com periodicidade mensal. Todo mês eu estou divulgando um resultado. Como que eu faço isso, Rafael? Você divido e me amostra em três, através dos trimestres imóveis. Ou seja, lá em março eu vou divulgar o resultado que é fruto da combinação das amostras de janeiro, fevereiro e março. Em abril eu vou divulgar o resultado que é fruto da combinação da amostra de fevereiro, março e abril. E por aí eu vou ao longo do ano. Certo? Então percebo que a gente já começa a colocar alguns elementos que trazem uma complexidade maior para esse nosso planejamento de amostra e para propensar os nossos estimadores. Como ficam as características dos meus estimadores? Se eu tenho uma amostra que é dividida em três meses, que vai sendo acumulada, se eu utilizo um pedaço da amostra, dois terços da amostra que eu uso para divulgar o dado de abril, foram utilizados também para divulgar o dado de março, então existe uma covariança também entre esses dois resultados, certo? Então, a gente já vai vendo aqui alguns elementos que trazem alguma complexidade a mais para a gente. Além disso, a PED, ela usa um esquema de rotação de painéis dos setores sensitários. Os setores sensitários que eu investigo em janeiro são os mesmos setores sensitários que eu vou pesquisar lá em abril, três meses depois. os domicílios vão ser diferentes, mas os setores vão ser os mesmos. Então, eu seleciono os setores sensitários para pesquisar em janeiro, seleciono alguns domicílios desses setores para pesquisar, certo? Depois, lá em abril, três meses depois, eu vou usar os mesmos setores, mas domicílios diferentes. E assim eu vou fazendo até que eu não tenha mais domicílios novos dentro do meu setor sensitário e inicie, portanto, um processo de substituição de setores sensitários. isso também é um aspecto, uma característica que a gente não encontra nos livros tradicionais de amostragem, na literatura mais conhecida. Então, assim, lá em 2014, eu escrevi a minha tese de mestrado, que foi em cima da PED, e a primeira coisa que eu fiz foi pesquisar no mundo quais pesquisas eram realizadas e tinham características semelhantes à da PED. Sabe quantas pesquisas eu encontrei igual a PED no mundo? Alguém imagina? zero pesquisas. Ou seja, nenhuma pesquisa eu encontrei combinou esse desenho amostral que a gente tem na PED com essa particularidade de operação, de divisão e de painel. O que isso significa? Que os livros tradicionais de amostragem de inferência não vão trazer um referencial teórico para a gente pensar nos nossos estimadores, enfim. Então, o referencial teórico que a gente tem para uma pesquisa como essa ele é único. Ele só existe aqui. Então, a menos que vocês já tenham tido algum contato com a PED anteriormente ou estudado a PED anteriormente, vocês só vão aprender a teoria que está por trás da PED quando entrarem lá na Fundação de Economia Estatística para trabalhar com o Estatístico da PED. Então, bom, isso aqui já já falei dos painéis de rotação. Certo? O que mais? A gente pode trazer com elementos que vão inserindo desafios no nosso dia a dia para trabalhar com uma pesquisa como essa. A gente está sujeito a mudanças na estrutura da região metropolitana quando a gente trabalha com uma pesquisa contínua. Lá em 92 quando a PED foi pensada a região metropolitana tinha 20 municípios na sua estrutura. Hoje ela tem 34. O que isso significa dentro de um planejamento de amostra? O que isso significa em relação à manutenção da nossa série histórica? O que mais? alterações na organização socioespacial da população? Eu planejo uma amostra pensando que aquele setor sensitário X é de classe baixa. E lá tinha uma favela uma região periférica do município tinha uma favela lá essa favela foi retirada e agora a gente tem um condomínio de classe alta. Se eu não ficar atento a isso esse setor sensitário ele vai estar classificado dentro do meu sistema como classe baixa ele vai estar inserido dentro de um extrato de setores sensitivos que é de classe baixa só que quando eu vou lá eu pesquiso o condomínio classe baixa até a rosto que é de classe x que é